Bom dia Gustavo, bom dia amigos de casa, eu estou aqui no Feirão Permanente.1 na SC401 trazendo as melhores ofertas para você e sabadão eu não vou perder negócio vem para cá, vamos fazer uma ótima negociação e para começar nossas ofertas eu tenho a Tracker, uma SUV top de linha, a mais completa da categoria você gosta de viajar, você gosta de passear com a família, é cidade ou é viagem mais longa Tracker, carro econômico 1.4 turbo, então você tem economia, você tem desempenho e você tem conforto para você aproveitar essa linda SUV para colocar na sua casa, vem para cá, sabadão eu não vou perder negócio sabe qual é a surpresa da Tracker para você? Taxa zero em 30 vezes, isso mesmo, taxa zero em 30 vezes e mais 5 mil de bônus no seu carro traz o teu carro usado para cá, eu vou pagar 5 mil de bônus, certo? para você trocar por uma Tracker top de linha, o carro mais bonito da categoria, o carro mais desejado não vou perder negócio, sábado Feirão Permanente.1, vem para cá está preocupado né? A família aumentou? Está preocupado com custo benefício? eu tenho para você, últimas unidades da Spin Active, o carro mais confortável da linha, um carro espaçoso, gostoso de viajar e quer saber mais? Eu tenho proposta nela imperdível, Spin, as últimas unidades da Spin Active eu consigo para você com taxa zero, 18 vezes e 6 mil reais de bônus no teu usado vem para cá, vai sair com mais Spin Active 2018, pode escolher a cor, eu tenho mais clara, tenho mais escura 6 mil de bônus no seu usado e mais, taxa zero em 18 vezes, vem comigo! está cansado de gastar com gasolina? Está cansado de parar no posto para abastecer e ver que a gasolina não rende? vem comigo, eu tenho carro econômico para você Onix, o carro mais vendido do país comprovadamente o carro mais econômico da categoria várias surpresas para você vem para cá, vem experimentar, vem fazer um test drive no novo Onix 2019 com várias modificações, várias alterações para você ter muito mais conforto ter muito mais economia e ter muito mais dinheiro no bolso porque você vai perceber a economia que o Onix te traz a economia começa na compra quer saber quanto está valendo um carro desses aqui? esse eu tenho proposta para você taxa zero em 30 vezes com parcela de 497 reais é isso mesmo, você não ouviu errado entrada mais 30 vezes de 497 Onix 2019 ele vai ser seu vem comigo, SC401 então está combinado sabadão, esperamos você aqui na SC401 não esquece Feirão Permanente.1 quer comprar um Chevrolet? Feirão Permanente.1 vem para cá, vem fazer um test drive que com certeza nós vamos fazer o melhor negociação para você SC401 Feirão Permanente.1 vem comigo Firão Permanente.1